Ivan Rosa, e você se apresenta para nós, fala o que é que você cria e em seguida manda uma pergunta daquelas cabulosa para o nosso amigo Vilmar de Assunção. Vamos lá, é contigo. Boa noite, José. Boa noite, Vilmar. Boa noite a todos aí, todos os amigos. Eu sou o Ivan, daqui da cidade de Rio Verde, Goiás, e a minha pergunta é muito simples. A minha pergunta é... estou com um pardo aqui, está com oito meses, e eu gostaria de saber se é normal ele estar rasgando constantemente. Ele está encapado só por causa que ele está rasgando constantemente. Vamos lá, Vilmar de Assunção, meu querido. É o Ivan, né? É o Ivan. Ivan, Ivan Rosa. Oi, Ivan, é um prazer conversar comigo também. Oi, Ivan. Então, é um prazer conversar comigo. É Goiás? Você é Goiás, né? Goiás, aham. Ô, a terra da repetição. É, 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 o rapaz, eu tiro o chapéu aí. No Brasil, eu acho que é um, é um, é um, é um, é um celeiro, primeiro celeiro do Brasil hoje, né, que dito repetição. Então, vamos lá. Eu estou vendo que você ainda é um moleque no bom sentido, né? Você deve estar aí entre 30 e 35, sei lá, se ter uma oportunidade. 33, acertou. 33, é, acertou. Então, você ainda é um moleque perto da gente, já está aí, 64 atrás, 68, 64 já, então a gente pode falar isso com propriedade, já tem um filho um pouquinho até mais velho que você. Então, eu posso dizer para você, que eu sinto até orgulho de dizer isso. Tive aí, tive aí, fiz uma parte muito interessante aí em 2017, que eu disse 8, na casa do amigo Zorinho, enfim, é, 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 eu posso dizer com todas as letras, o que em Goiás hoje é um deles não só na repetição, mas o pai é clássico, eu tiro o chapéu. Tive o caso dele, ele veio um dos maiores curiões do Brasil, ou o PIS, e saí daqui para lá e pegar o pessoal para ele, também soinho, curiões brasileiros, tem a qualidade ímpar. O quanto ao rasgar, e é nessa idade, é dentro da normalidade, né, porque são vários detalhes, se eu disser para você assim, ah, teu cuirão está rasgando por quê, tudo vai depender do lado de trás, do que você usou, do CD, como você usou, é, é, quantidade, tempo, são vários detalhes que tem, mas o teu cuirão, vamos falar só o que ele está fazendo agora, ele está rasgando, se ele ainda não está com as notas abertas ainda, o conjunto de notas totalmente aberto, é normal, ele está exercitando a serígia, ele está dando para fora ainda, ele está na fase de 8 meses, ele está exercitando agora na fase de colocar ordem de canto, eu não sei se o teu cuirão já está aberto, olha bem, mas só estou supondo em cima dele, dessa palavra que você está fazendo, ele está dando rasgada, né, está rasgando, então, quando o cuirão está nessa fase de abertura, que ele está abrindo o canto em cima, começando a formar os seus conjuntinhos, porque a cantada é um conjunto de cantos, o canto é um conjunto de fragmentos musicais, esses fragmentos musicais, eles também são agrupados, tem conjunto, eles não são separados, triadinha, 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 notinha, delinação, tetéria, assim, sucessivamente, eles brincam com esses conjuntinhos, e a rasgada, às vezes, aparece no meio mesmo, porque estão exercitando a serígia deles ainda, tá, a não ser, a não ser que houve o galador que ficou rasgando demais para as fêmeas, entendeu, não sei qual foi o teu manejo lá atrás, falando, se fora disso, ele está exercitando a serígia dele, entendeu, se ele foi bem trabalhado, você vai ter um belo resultado, se ele foi mal trabalhado, você vai ter um péssimo resultado, você vai ter mais um galador na mão, tá, eu sempre falo para todo mundo, tomar cuidado que você gosta de mestre, porque o mestre é o manejo do espelhamento, você vai ter, se você deixar um mestre cantando o dia todo no seu par, ele vai se espelhar na vida do teu mestre, mas você vai ter mais um igual a ele, você não vai ter um diferente, você pode crer, então o mestre tem que saber usar, por exemplo, o amigo eu faço, só estou especulando para toda essa situação, mas eu diria para mim, se ele ainda não está com o canto literalmente na berra, tá, e se ele tiver o canto totalmente aberto, você tem que olhar, pô, será que não está ouvindo fêmea, será que não está ouvindo outro ganador, está te escutando, sabe, então isso é um detalhe que você tem que sentir aí, porque o mundo do cuelhão é manejo, é paciência, é ansiedade, como é que eu tenho o manejo, eu não sei, eu estou aqui, né, eu só posso dizer para mim, tem vários detalhes aí. Bacana, deixa eu colocar, deixa eu colocar, é... Só para incluir a pergunta aqui para ele aqui, rapidinho. Pode falar, Ivan. Assim, o pai do meu, ele já formou conjunto, né, ele está cantando já, Bert, ele estava cantando limpo, só porque o Florento estava rasgando, só porque eu tenho uma fêmea que está na parte de fora, que está piando, que eu estou achando que ele está ouvindo, eu estou achando que ele está rasgando por conta dessa fêmea. Você falou uma coisa assim que foi bem no... Não, pronto, já respondesse, já respondesse, porque o mágico curiosinho já foi vetorizado, ele já está prontinho, quando ele escuta um piado de um macho, ele sabe o que é macho, sabe o que é fêmea já nessa idade, tá? Então, já está ouvindo a fêmea e pronto. Aí ele começa já a querer esquentar, se você botar no lado da fêmea, a experiência se bobear, ele já até rasga, como se fosse que já aquele galá, vamos assim dizer, tá? Porque aí, ó, praticamente a temperatura está mais alta, então, se bobear, ele está rasgando de quente já. Então, na verdade, ele já entendeu por que o curado dele está rasgando, né, Vilmar? Já, sim. O Zé, eu diria para o Ivan, se você ver, olha bem o que eu falo aqui, se você ver que ele ainda, olha bem, é complicado ele falar isso por causa do manejo do amigo, se você ver que esse curado ainda dá para mim, botar ele na área de canto, ele canta quase, dá para mim salvar esse patarinho, isola ele, eu diria para você, bota no quartinho de curto, não deixa de ouvir nada, que a gente se acalmar, aí daqui a 15 dias fala para mim, em duas semanas, esse já não vai estar só no canto e nos pegar. Bacana. Agora vai calmaria, vai ter que calmar. Obrigado. 70% do patinho.